O contributo das mulheres na formação do pensamento científico é tão antigo quanto o próprio princípio da ciência. No campo da medicina, por exemplo, em várias civilizações antigas, houve participação ativa das mulheres. O registro mais antigo de uma mulher cientista na história é o de Meret-Pittah, no Antigo Egito, datado por volta de 2700 antes da Era Comum. Ela era considerada médica-chefe, bem antes da conhecida Pessexete. Esse termo de médica-chefe está escrito na tumba de seu filho. Recentemente, uma nova tese sugere que Meret-Pittah pode nunca ter existido. Mas Meret-Pittah se tornou conhecida no ano de 1938, através da médica-historiadora Kate Campbell, no seu livro que menciona a cientista. Kate refere na sua obra que uma imagem havia sido gravada na tumba de seu filho, um importante sacerdote da época. Estudiosos da Universidade do Colorado revisaram a referência de Kate e perceberam um ponto de incongruência. Segundo eles, a tumba estaria localizada no Vale dos Reis, uma área reservada para nobres e faraós. Porém, o local somente começou a ser utilizado por volta de 1540 antes da Era Comum, quase mil anos após a morte de Meret. Além desse pormenor, ela foi representada com vestimenta e aposição corporal, diferente das que eram características dos médicos da época. Segundo estudos, o nome Meret-Pittah existiu no Antigo Império, mas ele não aparece em nenhuma das listas dos antigos curadores egípcios. Ela também não é mencionada nas listas de administradoras do Império. Porém, esse fato não exclui a existência de uma médica na época. Há especulações que ela poderia se chamar Pessexete, que teria vivido no Antigo Egito em 2400 antes da Era Comum. Esses achados foram revelados durante uma escavação ao norte do Vale dos Reis. Na tumba de seu filho, ela foi mencionada como supervisora das mulheres curandeiras. O nome Pessexete já havia sido referido em livros e artigos anteriores a 1938, mas sem o título de primeira mulher médica da história. Essa possível troca de nomes não exclui a importância desse exemplo, mas enfatiza a relevância das mulheres na ciência. O estudo da filosofia natural era aberto às mulheres na Antiga Grécia. Outras médicas conhecidas são Agámedes e Agnódice. Filha mais velha de Álgias, Agámedes foi casada com Múlio. No período helenístico, tornou-se alguém associada com a figura de feiticeira, assemelhando-se a Circe e Medéia. Ela foi citada por Homero como uma curandeira da Grécia Antiga, antes da Guerra de Troia, e como tendo os cabelos claros. Segundo registros, Agnódice foi a primeira mulher médica a exercer legalmente essa profissão em Atenas, no século IV, antes da Era Comum. Ela era natural de Atenas, onde havia proibição legal para mulheres estudarem medicina. De acordo com Gaio Júlio, ela se disfarçou com roupas masculinas para assistir às aulas de Herófilos, se dedicando principalmente ao estudo de obstetrícia e da ginecologia. Quando começou a atuar, com muito sucesso, despertou contrariedades de outros, pelos quais foi então intimidada no areópago e acusada de corrupção moral dos pacientes. Ao refutar as acusações, foi acusada de violar a lei. A partir daí, as mulheres dos chefes atenienses atendidas por ela defenderam o seu nome e conquistaram a abolição da lei. A partir desse evento, as mulheres foram autorizadas a praticar a medicina e a serem remuneradas por isso. Filósofa e astrônoma, a Glaônice previa eclipses lunares. Ela também era conhecida como a Glaônice de Tessália e é citada como a primeira mulher astrônoma da Grécia Antiga. Ela foi considerada uma feiticeira pela habilidade de fazer a Lua desaparecer do céu, o que tem sido considerado como a capacidade que tinha de prever quando e onde ocorreria um eclipse lunar. Teano, esposa de Pitágoras, foi matemática, física, astrônoma, filósofa, médica e psicóloga. Dentre os seus trabalhos mais importantes estão o Teorema do Retângulo de Ouro, o Teorema da Proporção Áurea, a Teoria dos Números, a Construção do Universo, Cosmologia e a Vida de Pitágoras. Filósofa matemática e profetisa de Delfos, Temistocleia foi mestra de Pitágoras e o introduziu aos princípios da ética. Por volta de 1200 antes da Era Comum, durante o período da civilização babilônica, duas perfumistas chamadas Taput Belatecalen e Nino obtiveram essências de plantas usando procedimentos de extração e destilação. Taput é considerada a primeira química do mundo e também perfumista. Menção registrada num tablet de argila preenchido com a escrita Cuneiforme, que informa que ela adaptou equipamentos de cozinha e usou diferentes plantas para criar uma série de essências. O tablet de argila também refere que Taput tinha uma colega, Ninu, o único nome dela que aparece registrado, o que seria o seu sobrenome. A escrita registrada no tablet aponta a sua função de perfumista. Pelo processo que usavam para essa extração, pode-se dizer que elas possivelmente foram pioneiras e as primeiras químicas. Há registros também da atuação de mulheres na área da alquimia, muitas das quais viveram em Alexandria por volta do século I e II. A mais conhecida como Maria Ajudia, filósofa e alquimista, foi a inventora de vários equipamentos para uso na química, incluindo o banho-maria e um tipo de alambique ou aparelho de destilação simples. Esses equipamentos de destilação foram chamados de querotakis e tribicós. filha de Teão, acadêmico e diretor da Biblioteca de Alexandria, e Pátia de Alexandria, foi uma professora reconhecida de astronomia, filosofia e matemática na Escola Neoplatônica. Ela é conhecida como a primeira mulher matemática na história por causa de suas grandes contribuições para essa ciência. A ela é atribuída a escrita de três importantes tratados sobre geometria, álgebra e astronomia, e também a invenção de um hidrômetro, de um astrolábio e um instrumento para destilar água. Há também evidências que ela deu palestras e pode ter exercido algum cargo público. O grande legado deixado por essas mulheres reverberou por séculos e gerações que usufruíram, estudaram e desenvolveram ainda mais os seus achados e marcos. Se inscreva no canal. Narrativas historiográficas Músicas Mamães Ar metabas Amém.